E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como configurar antena Wi-Fi para a sua TV. Soltei um vídeo aqui no canal de antenas Wi-Fi para notebook, desktop e tem muitas perguntas de como configurar antena Wi-Fi para a TV ou videogames. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar como você colocar o antena Wi-Fi na sua TV. Antes de começar, já vou pedir para você deixar seu tapa no like, que o like ajuda demais no canal. Se você está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos, novos tutoriais que a gente traz para o canal, gameplay, várias coisas que produzimos aqui no canal. Beleza? Então, os vídeos que eu trouxe foi dessa antena Wi-Fi e trouxe aqui no canal. Que ela serve para desktop e serve para notebook. Então, se seu notebook está com o Wi-Fi queimado, você pode configurar ela e ela vai funcionar Wi-Fi. Ou o seu desktop, você colocar o Wi-Fi no seu desktop. Tem esse modelo, tem esse outro modelo que eu vou trazer um vídeo também ensinando como que funciona. Mas ambas funcionam só em computadores. Então, notebook, netbook e desktop. Aí, quando eu soltei esse vídeo aqui, teve muitas perguntas. Ah, serve na TV? Serve no Playstation 3? Serve no Xbox e tal? Não, essas aqui não servem. Por que não servem? Porque você precisa instalar os drives. E os drives não dá para instalar no videogame, não dá para instalar na TV. Então, como que a gente vai fazer antena Wi-Fi hoje? Eu já trouxe um vídeo aqui no canal do repetidor Wi-Fi Repeater. Para que serve esse repetidor? Para você aumentar o sinal do seu Wi-Fi. Então, você configura na sua casa, com a sua rede. E você expande o seu Wi-Fi para ficar mais forte o sinal na sua casa, no seu momento de trabalho. E hoje, eu vou ensinar como que você vai usar esse repetidor como antena Wi-Fi. E antes de a gente fazer o procedimento, vai aparecer um balãozinho aqui no vídeo. E também vai estar na descrição como você configura esse repetidor Wi-Fi. Já soltei o vídeo ensinando, é muito fácil, tá? Não vou ensinar nesse vídeo, mas aperta na descrição, tem o link. Ou clica no balãozinho aqui. Como que vai funcionar? Você fez a configuração do seu repetidor? É bem fácil, não tem segredo. Colocou na tomada, ele já está configurado. Ele vem aqui, você vai usar o cabo de rede. Então, não vai ser o Wi-Fi que você vai pro lugar na TV. Você vai colocar, se configurou o repetidor, você vai pro lugar o cabo de rede nele, o RJ45. Certo? Então, ó, virei a TV aqui. Então, já estou com o repetidor. Já deixei aqui próximo o repetidor. E é o cabo RJ45 já conectado no repetidor. A outra ponta, eu vou conectar aqui na TV, na saída de rede. Tá? Então, eu vou conectar na saída de rede. Pronto. Conectou aqui. Agora a gente vai fazer o procedimento na TV. Pronto, incríveis. Estou aqui na televisão pra gente configurar aqui a rede. Lembrando que, antes de a gente iniciar a configuração, verifica o modelo da sua TV, se sua TV tem a saída de cabo de rede, que é o cabo RJ45, pra você conseguir colocar internet. Wi-Fi. Porque, colocar internet é o caso. Porque senão, você não vai conseguir, se não tiver saída de cabo de rede. Se tiver saída de cabo de rede RJ45, consegue fazer a configuração através do repetidor Wi-Fi. Beleza? Saiu aqui, deixa eu voltar. Então, a gente está no menu aqui. No menu, a gente vai em rede. A maioria dos televisores, praticamente a mesma configuração, só muda o local dos ícones. Então, a gente vai em rede. E aqui na TV, eu vou em configurações de rede. Aqui em configurações de rede, a minha TV já detectou, já tem um cabo de rede conectado. Aí, minha TV tem Wi-Fi. Então, ela tem as duas opções. Tem TV que só tem o cabo de rede, e tem TV que tem Wi-Fi. Quando você for fazer a configuração, tem modelos de televisores que vai dar a opção configurar Wi-Fi e configurar cabo de rede. A minha já foi automático, porque detectou o cabo de rede. Mas, se a sua tiver essa opção, você seleciona através da rede. Não coloca Wi-Fi, coloca rede. Se a sua tiver as duas opções. Se não tiver, é só seguir a configuração do cabo de rede mesmo. Beleza? Aí, feito isso, eu estou nessa tela, eu vou apertar aqui em iniciar. Já vai conectar automático. Então, eu pluguei o repetidor através do cabo RJ45 na saída de rede da TV. Conectei o cabo RJ45 no repetidor também. Então, ele funciona como se fosse uma antena, e através do cabo ele joga para a TV. Então, já está conectado à internet. Conexão foi concluída com sucesso. Aí, eu vou agora aqui, só para a gente fazer um teste. Eu vou aqui no Blowsing, no navegador, e vou abrir a página inicial aqui. Pronto, abriu a página inicial do Google. Então, está tudo funcionando. Feito isso, você já consegue navegar na sua TV, baixar os aplicativos, todas essas coisas. Da forma que a sua TV proporciona. Beleza? Incríveis? Então, lembrando mais uma vez, verifica o modelo da sua TV, verifica se sua TV tem a saída de rede, a saída para cabo RJ45, para você conseguir colocar o Wi-Fi na sua TV, através do repetidor. Beleza? Então, eu vou pedir para você deixar seu tapa no like, como é que ajuda demais o seu canal. Se você está vendo esse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, para você receber notificações de novos vídeos. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que é possível a gente responde. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Game over. Jamais. Fui!